e aí pessoal beleza bom aqui quem fala é o pitrick bem vindo a mais um vídeo tutorial galera esse é o primeiro vídeo tutorial que explicar pra vocês como que funciona eu vou fazer bastante vídeo rapidinho só vídeo de 34 minutos só para fazer um tutorial entendeu então esse é o primeiro galera esse tutorial é o nosso laboratório galera o nosso primeiro vídeo de hoje de tutorial será como fazer uma lixeira sem usar lava tá vendo não tenho lava e eu vou fazer uma lixeira automática como que funciona primeiro você vai fazer o seguinte você vai no canto da sua parede né no caso essa minha parede você quebra aqui ó tá ok e você faz um x aqui aqui ó quebra mais um aqui faz um x tá quebra dois blocos pra dentro entra dentro dele e faz um x aqui dentro ok ó pronto fizemos x vou mostrar de novo ó eu quebrei aqui é quebrei um bloco dois blocos tá vendo ó para dentro da parede fiz um x quebrei aqui quebrei aqui quebrei aqui tá ok e vocês coloca uma areia aqui ó beleza em seguida coloque um cacto é isso aí galerinha agora coloca aqui uma pedra tá ali a nossa lixeira automática automática vamos testar temos aqui é 40 eu vou começar a jogar ó 64 opa tem que chegar é já jogou você chega um pouquinho mais perto assim ó aí eu jogar isso aqui esse aqui e essa aqui que mais pode jogar essa para vou usar o cacta importante vou jogar opa quase que eu jogo meu ferro ali a essa panão que eu combate o crime com ela jogar esse grave o que eu não gosto opa tem que chegar mais perto ainda tá tem que aprender a distância aqui há mas alguns já foi a jogar esse vou jogar esse aqui também é grave isso aqui putz eu não gosto de grave beleza galera aí a nossa lixeira automática espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse vídeo tutorial de minecraft uma nova é novo né para o canal vou estar fazendo agora vídeo tutoriais que seria que nem esse flash né que é rapidinho e espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu comentário seu joinha para ajudar a divulgação e vamos fazer o último teste aqui ó fica de frente com ele e começa a atacar os itens que você não quer e o bom que você não gasta você não gasta é jogar isso aqui você não gasta lá ele some tá ok você não gasta lá tu sumiu você não usa lava não fica aquele barulho de lava na sua casa esse foi o vídeo tutorial como fazer uma lixeira automática sem lava beleza galerinha um abraço até o próximo vídeo falou tchau tchau e fui oi